E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que vamos fazer hoje. Olha, eu amei, pessoal, esses dois coraçõezinhos juntos aqui, ó. Vocês podem tá fazendo ele de várias cores, né? Só usar a criatividade aí, olha que coisa linda. Bom, pessoal, pra fazer esse coraçãozinho, eu usei a bolinha número 4, vocês podem tá usando também a número 6, tá? Que aí ele fica um pouquinho maior. Vamos precisar de bolinhas número 4, nas cores branca, rosa e número 6. Uma só pra fazer aqui, ó, ou se vocês quiserem fazer diferença, tá bom? E fio de nylon 035. Bora pra aula? Pessoal, nós vamos pegar o fio, vamos colocar uma bolinha branca, duas rosas e uma branca. Vamos enlaçar a bolinha branca, tá? Ó. Ficou assim, tá vendo? Desse jeitinho aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai virar ele assim, ó. Esse lado rosa pro lado esquerdo e o branco aqui pro lado direito, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, no fio da esquerda, duas bolinhas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Eu vou tentar ensinar devagar, porque ele é meio complicadinho de fazer, mas não é difícil, tá? Então, a gente enlaça a branca. Puxou, ó, ficou assim, ó. Vamos colocar no fio da esquerda, duas rosas e uma branca. E enlaça a branca. Ó, tá ficando assim. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. E nesse fio que a gente passou, a gente vai colocar duas brancas e enlaçar a última. No fio da direita, o mesmo fio que passou, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Agora, ó, aqui no fio da esquerda, a gente vai colocar duas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Assim, pessoal, ó. No fio agora aqui, ó, no fio da direita, desse aqui, a gente vai colocar três bolinhas brancas e enlaçar a última no fio da direita. Ó, tá assim, tá vendo? Ó. Agora, aqui, ó, no fio da esquerda, a gente vai colocar três bolinhas rosas. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vai voltar aqui na rosa, na branca que a gente tá enlaçado. Voltou. Peraí, ó, essa bolinha pequena, aí, enlaçou, ó. Vai ficar enlaçado aqui. Agora, pessoal, a gente tem que enlaçar nosso fio nessa branca aqui, ó. Então, ó, o fio da direita vai subir, ó, uma branca. E o fio da esquerda, nós vamos andar três brancas, ó. Uma, a outra descendo, ó. E a outra, onde está o nosso fio, pra ele ficar enlaçado bem aqui na frente, ó. Aí, ó, ficou enlaçado, puxa bem, e já vou mostrar, ó. Ficou enlaçado aqui na frente, tá vendo? Assim. Agora, ó, aqui nesse fio da esquerda, a gente vai colocar duas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca no fio da direita, ó. Puxa, ó, como ele ficou, ó, assim. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, no fio da esquerda, três brancas e enlaçar a última. Nesse fio aqui, tá? Da esquerda, ó. E enlaça. Ficou assim, ó, desse lado, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma rosa de cada lado do fio, lado direito e lado esquerdo. Colocamos outra rosa no fio e enlaçamos. Ó, uma de cada lado. Ó. Assim. Agora, aqui, ó, nesse fio da direita, nós vamos colocar duas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Ficou, ó, assim, a pontinha do outro coração, tá vendo? Assim. Fio da esquerda, agora, ó, esse fio, nós vamos colocar três bolinhas brancas e enlaçar a última. Ó. Enlaçou. Ficou assim, ó. De lado, tá vendo? Agora, no fio da direita, que é esse fio aqui, por lá de fora, nós vamos colocar duas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Assim, ó. Estamos fazendo a pontinha do outro coração, tá vendo? Agora, nós vamos no fio aqui, ó, esquerda, colocar três brancas e enlaçar a última. Ficou assim, ó. Fio da direita, agora, desse lado. Vamos colocar duas rosas e uma branca. Enlaçamos a branca. Ó. Ó que lindo, pessoal. Tá ficando assim. Agora, ó, esse fio da direita. Vamos colocar duas rosas e uma branca. Enlaçamos a branca, tá? Puxa, ó. Vou fazer assim pra ficar fácil, pra você entender, ó. Ficou assim. O fio da esquerda vai passar por uma branca, ó. E no fio da esquerda, aqui, ó, no fio da direita, nós vamos colocar duas rosas. E vamos voltar pela branca, aqui, onde o nosso fio tá enlaçado, ó. Assim, puxa, ó. Puxa bem. Ficou assim, ó. Tá? E o que que a gente vai fazer agora? Vamos levar o nosso fio aqui pra frente, ó. Vamos levar o nosso fio aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vai descer o fio por essa branca, por essa, e subir aqui, ó. O fio da direita, tá? Ó. Uma. Duas. E uma subindo, ó. E o fio da esquerda, a gente desce a branquinha aqui, ó. Então, ficou assim. Deixa eu mostrar certinho, pra vocês não se confundirem, ó. O nosso fio tá enlaçado aqui. O fio da esquerda vai passar na branquinha aqui do lado, ó. Assim. E no fio aqui da direita, a gente vai colocar uma rosa e uma branca. E vamos enlaçar a branca no fio da direita, tá? Ó. Ficou assim. No fio aqui, ó. A gente vai colocar três brancas e enlaçar a última. No fio da direita, ainda. Pessoal, não é no fio da direita, tá? É nesse fio aqui, ó. Da esquerda. Coloca três brancas e enlaça a última. Desculpa, tá? No fio da esquerda, coloca. E enlaça a última. Ficou assim, ó. Puxa bem, tá? Pra ficar durinho. No fio agora aqui, ó. Da direita, nós vamos pôr duas rosas e uma branca. Tô fazendo devagar, pessoal, pra gente não errar, tá? E enlaça a branquinha. Ó, assim. Ficou assim, ó. Desse jeito. Fio da direita, continuando, colocamos de novo duas rosas e uma branca. E enlaça a branca. Puxa bem, ó. Vamos descer agora, tá vendo, ó? Agora, pessoal, ó. O fio da esquerda vai andar por uma bolinha branca. Vai descer, né? Uma bolinha branca com o fio da mão esquerda, ó. Desceu, ó. E o fio da mão direita aqui, a gente vai colocar duas bolinhas rosas. Ó. Colocamos as duas bolinhas rosas no fio da direita. Vamos voltar pela branca aqui, onde o nosso fio está enlaçado, ó. Ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai pegar o fio da direita, vai passar por uma, duas, três brancas. Nosso fio vai vir para aqui, ó. Na branquinha, ó. Passa por uma, ó. Duas. Três, ó. Assim. E o nosso fio da esquerda aqui, ó. Nós vamos passar por duas brancas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essas duas brancas e essa rosa, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó, uma branca, ó. Duas. Brancas e uma rosa, ó. Veio parar aqui na rosa. Aqui embaixo no rabinho, ó. Tá vendo? Ficou desse jeito, ó. Nosso fio, pessoal, ó. Ficou assim, ó. Entre as duas, branca e a rosa, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos pôr uma rosa no fio e enlaçar. Ó. Olha que lindo. Já fechamos um coração, tá vendo? O fio da mão direita, agora, ó. Vai passar por uma rosa. E o fio da mão esquerda vai passar por uma branca, ó. A gente vai colocar uma rosa no fio. Da direita, ó. Coloca uma rosa no fio da direita, ó. E volta aqui pela branca, onde está o nosso fio, ó. Assim, ó. Estamos quase fechando o nosso outro coração, ó. Agora, o fio ficou enlaçado nessa bolinha branca aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Então, nós vamos descer o fio da direita por três bolinhas brancas. E o fio da esquerda, nós vamos descer esse. Então, bora lá, ó. Desceu. Uma. Uma, ó. Duas. E três. A branquinha subindo, ó. Desse jeito. Agora, o outro fio, fio da mão esquerda, nós vamos descer uma branca, ó. Desceu. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Passa por outra branca. E sobe outra branca, ó. Nós vamos passar por três, ó. Essa, essa e essa, tá? Subindo, ó. Subiu. O que que a gente faz aqui? Coloca uma rosa no fio e enlaça. Gente, olha como ficou lindo. Olha. Vamos fazer o que agora? O fio da mão direita vai descer uma bolinha branca. O fio da mão esquerda vai descer duas bolinhas brancas. Nosso fio vai se juntar, a gente vai amarrar, esconder ou não. Eu vi esse desenho, pessoal, lá no Pinterest. Eu achei bonito, salvei a imagem e decidi fazer pra compartilhar com vocês, porque eu achei muito lindo. Ó, a gente vai amarrar bem e esconder o nosso nozinho, tá bom? Puxa bem, olha aí como tá. Vamos cortar o excesso agora. Ó, o pessoal ficou assim. Agora, o que que vocês vão fazer? Vamos voltar o vídeo e fazer o outro, tá? Vamos fazer duas partes, porque a gente vai juntar aqui, ó. As duas partes. Assim, ó. Tá? Desse jeito, ó. Nós vamos juntar as duas. E eu vou tá ensinando vocês a juntar as duas partes aqui, ó. Você tá vendo essa bolinha rosa aqui do meio? A gente vai passar o fio nela. Deixa eu pegar o fio, ó. Nessa bolinha rosa aqui do meio. Passou o fio. No fio aqui da mão direita, a gente vai colocar uma bolinha rosa. E vamos passar esse mesmo fio na bolinha rosa do meio do outro coração, ó, tá? Pra gente poder juntar as duas partes, ó. Passamos aqui no meio do outro coraçãozinho. Na mesma direção, tá, pessoal? Na mesma bolinha. Agora, a gente coloca eles assim e coloca uma rosa e enlaça. A imagem que eu vi tinha uma só, viu, pessoal? Eu quis fazer as duas, que eu acho que fica mais bonitinho, ele mais gordinho, tá? Ó. Salvou. Ficou assim, ó. Um fio pra um lado, outro fio pro outro, ó. Módulozinha de quatro aqui no meio. O fio da mão direita, presta atenção nesse passo, ó. Fio da mão direita passa por uma bolinha. E o fio da mão esquerda vai passar por uma. Não vamos colocar nenhuma bolinha. O que que a gente vai fazer pra ficar aquele redondinho no coração, ó? Deixa eu ver primeiro, pessoal, se o fio tá do mesmo tamanho, né? Vou juntar as pontinhas e puxar pra ver se tá do mesmo tamanho. Ó, o meu fio tá do mesmo tamanho, ó. Ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Sem colocar bolinha nenhuma. O fio da direita, nós vamos passar no coração, na próxima bolinha da esquerda, ó. Do coração da esquerda, ó. E o fio da esquerda aqui, nós vamos passar na próxima bolinha da direita. Ó. Assim. Ficou, ó, aqui dentro desse, desse módulozinho aqui, ó. Ficou um X com a linha, tá? Agora, a gente vai colocar uma rosa no fio e enlaçar. Assim, ó, puxa, ó. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha. Fio da mão esquerda vai passar por uma bolinha. Vamos fazer um X aqui de novo. Ó. Passou. Pega o fio da esquerda, passa na próxima bolinha seguinte, aqui do outro lado, ó. Na direita. Pega o fio da direita, passa na próxima bolinha lá da esquerda, ó. Aqui. Fez um X nas bolinhas, ó. Coloca uma rosa no fio e enlaça. Ó. Assim. Ó. Tá ficando redondinho aqui, tá vendo? Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda também vai passar por uma. Fio da mão esquerda também vai passar por uma. A próxima bolinha, ó. Formamos outro X dentro do coração, ó. Puxa, pessoal, ó. Coloca uma bolinha no fio e enlaça. Uma bolinha rosa, né? Assim, puxa. Ó, tá fechando, tá vendo? Ó o X que tá fazendo dentro das bolinhas. Tá ficando da hora. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão esquerda também vai passar por uma. O fio da direita passa na próxima bolinha da esquerda. O fio da esquerda vai passar na próxima bolinha da direita, ó. Colocamos uma bolinha no fio e enlaçamos. Olha como tá ficando. Assim, ó. Assim. Fio da mão direita passa por uma. Presta atenção aqui no biquinho, tá, pessoal? Ó. E fio da mão esquerda passa por uma. Fio da esquerda vai pra pontinha do coração aqui da direita, ó. O fio da esquerda vai pra pontinha do coração do lado direito, ó. Puxa. Como aqui, pessoal, é o biquinho, ó. Nós não vamos colocar nada. Simplesmente vamos pegar o fio da esquerda e levar pra direita de novo. E o fio da direita leva pra esquerda e o da esquerda pra direita, ó. Vamos fazer outro X aí, ó. Só pra fechar o biquinho, tá? Agora sim, ó. A gente coloca uma bolinha no fio e enlaça. E pode puxar, pessoal, pra ficar durinho aí nosso coração. Ó. Se a gente colocar, pessoal, bolinhas aqui, ó. O nosso coração vai ficar quadrado. Então, fazendo assim, ó, ele fica redondinho, tá vendo? Não fica quadrado, ó. De novo, fio da direita passa por uma. O fio da esquerda também vai passar por uma. Sem colocar nenhuma bolinha. O fio da direita passa pela próxima bolinha da esquerda. O fio da esquerda vai passar pela próxima bolinha da direita, ó. Vamos colocar uma bolinha rosa no fio e enlaçar. Olha como tá ficando, pessoal. O primeiro coração já está fechadinho. Tá muito fofo. Ó. Fio da direita passa por uma. O fio da esquerda vai passar por uma. Ó. Bom, aqui, pessoal, ó. O fio da esquerda, nós vamos subir uma bolinha rosa, ó. Do lado direito, tá? Nós vamos subir o fio da esquerda, vamos subir uma bolinha rosa do lado direito, ó. E o fio do lado direito vai subir uma bolinha rosa do lado esquerdo. Subindo, tá? Sabe esse módulozinho de três aqui, ó? Nós vamos subir essa da pontinha, tá? Ó, subiu. Tá vendo? Assim. O que a gente vai fazer, ó? Vamos pegar o fio lá dentro, ó. Passa os dois lá pra dentro, ó. Ó. Abre ele, tá vendo? Tá os dois aqui dentro, ó. A gente vai dar um nozinho. Ó. Amarra bem com ele abertinho, tá vendo? Dois nozinhos, ó. Ó. Ficou assim. Agora, nós vamos descer por essa mesma bolinha, ó. Que a gente subiu. A gente vai... A gente vai descer, ó. Vamos descer essa bolinha da ponta aqui, ó. Tá? No módulo de três. Tem três aqui. Nós vamos descer um fio desse lado. E um fio desse outro lado do módulo de três, tá bom? Pra gente continuar aí fechando esse outro coração agora. Então, ó. Abre ele e desce. Ó. Pega o fio lá do outro lado, ó. Abre ele e desce com o outro fio do outro lado, ó. Pra poder ficar igualzinho o primeiro coração, tá, gente? Você desculpa, eu sou bem detalhista, ó. Pronto. Puxa. Saiu o fio aqui fora, ó. O que a gente vai fazer com o fio aqui fora? Fio da direita vai passar pra pontinha do coração esquerdo. E o fio esquerdo passa pra pontinha do coração direito, ó. Ó. Agora, pessoal, tá um fio de cada lado, né? Fio da direita passa pro coração da esquerda, ó. Pra próxima bolinha. O fio da esquerda... Passa pro próximo bolinha do coração da direita. Aqui. Onde a gente vai fazer o nosso X pra fazer a pontinha do coração. Tem que ficar igual, os dois lados, ó. Fizemos o X com o fio aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai pôr uma bolinha rosa em laçada. Não é difícil, pessoal. Só prestar atenção. E aí, fica lindo esse coração. Uma rosa, né? Eu tô um pouco rouca, tá? Ó. Me laçou. Aqui, ó. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha. Fio da mão esquerda passa por uma bolinha. O fio da esquerda passa pra próxima bolinha rosa do lado direito. O fio que tá do lado direito vai passar pra próxima bolinha rosa do lado esquerdo. Formando um X entre as bolinhas, ó. Se vocês achar que é difícil, pessoal, pode passar por uma e colocar uma. Só que ele vai ficar quadradinho aqui, né? Ó, coloca uma e enlaça. E coração, pra mim, tem que ser redondinho, não quadrado, né? Ó. Fio da mão direita, de novo, pessoal. Passa por uma. Fio da mão esquerda passa por uma. O fio da mão esquerda passa pra próxima bolinha da direita e o fio da direita pra próxima bolinha da esquerda, tá? Outro X entre as bolinhas. Ó. Assim, coloca uma bolinha rosa no fio e enlaça. Tá quase acabando. Mais uma vez, pessoal, ó. Fio da direita passa por uma. Fio da esquerda passa por uma. Ficou aqui, ó. Fio da esquerda passa pra próxima bolinha rosa da direita. Ó. O fio da direita passa pra próxima bolinha rosa da esquerda, ó. Formou um X aqui, ó, com o fio. Coloca uma bolinha rosa e enlaça. Tá quase acabando, ó. Mais uma vez, pessoal. Fio da direita passa por uma. Fio da esquerda passa por uma. Fio da esquerda passa pra próxima bolinha rosa. E o fio da direita pra próxima bolinha rosa da esquerda. Formando outro X nas bolinhas, ó. Coloca uma bolinha rosa no fio e enlaça. Ó. Eu vou pausar um pouquinho porque eu vou trocar meu fio, tá, pessoal? Pra terminar aqui, pra gente poder colocar a bolinha, tá? Agora, pessoal, o fio da mão direita anda por uma. O fio da mão esquerda também vai andar por uma. A gente vai colocar uma bolinha rosa no fio e enlaçar. Só uma, tá? Ó, assim. Fio da mão direita anda por uma. Fio da mão esquerda anda por uma. Fio da mão direita vai andar pela bolinha da esquerda, pela próxima. E o fio da mão esquerda vai andar pra próxima bolinha direita. Vamos colocar uma bolinha rosa no fio e enlaçar. Fio da mão direita vai andar por uma. Fio da mão esquerda vai andar por uma. Pegamos o fio que tá na bolinha esquerda e passamos na próxima bolinha do lado direito, ó. Formando um X, ó. E pegamos o fio da mão direita e passamos na próxima bolinha do lado esquerdo. Assim. Coloca uma bolinha rosa no fio e enlaça. Ó. Mesma coisa. Fio da mão direita passa por uma. Fio da mão esquerda passa por uma. Aqui, pessoal, a gente vai fechar, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Presta atenção. Pera, que tá difícil de passar aqui. Aí, passou. Passou um de cada lado, tá vendo? O que a gente vai fazer, ó? O fio da direita nós vamos passar na bolinha rosa indo aqui pra trás, ó. Do módulo de quatro, que é ela indo lá atrás, ó. Passou, pessoal, por essa daqui, ó. E esse fio aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Viramos pro outro lado e vamos passar nessa rosa aqui, indo lá pra trás, ó. Vou passar aqui e já volto. Bom, passou aqui, ó. Fui lá pegar meu palitinho pra me ajudar, ó. Aqui, tá vendo, pessoal? Puxa, ó. O que que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai subir o nosso fio por duas brancas, ó. Uma. E duas, ó. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos subir duas brancas, ó. O nosso fio poder se encontrar e a gente amarrar, tá? Ó. Uma. E duas, ó. Agora, pessoal, ó. A gente desce aqui a rosa, ó. Nosso fio se junta. Ó. Vamos dar só dois nozinhos, tá, pessoal? Ó. Só dois. Um. Puxa bem, né? Pra não soltar. Dois. Bom, vocês podem usar o mesmo fio pra poder... A gente poder fazer a argolinha de chaveiro. Nós vamos fazer aqui em cima, ó. Ou vamos levar esse fio até aqui, tá? Eu prefiro levar o fio até lá. Se vocês quiserem colocar outro. Ó. Puxa. Sobe uma de cada lado. Não pode esquecer de fazer o X aqui, tá? Fio da direita vai no da esquerda. Fio da esquerda vai na bolinha da direita, ó. Assim. Assim. E assim. Assim. Agora, vamos enlaçar o nosso fio, pessoal, aqui nessa bolinha, ó. Aqui a gente vai colocar nossa argolinha de chaveiro, tá? Vou fazer um negócio legal. Podemos usar a criatividade, tá? Vocês podem colocar só a correntinha com a argola. Ou pode tá fazendo um detalhezinho aí pra ficar mais bonitinho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma branca de cada lado. Em cada lado de fio, mão direita e mão esquerda. Ó. Uma branca de cada lado. Vamos juntar os fios e passar uma branca. Colocamos duas brancas com o fio junto, tá? Ó. Uma. Nos dois fios, ó. E duas, ó. Vamos puxar até aqui, ó. Assim. Tá vendo? O que que a gente faz? Vamos catar uma bolinha rosa, número seis, ó. Colocar aqui. E com ele junto ainda, colocamos mais duas bolinhas brancas. Essa aqui é a nossa correntinha, tá? Agora, a gente vai abrir os fios, ó. Coloca uma no fio e enlaça. Vamos enlaçar só um, ó. Ó. Puxa bem, tá? Pra ficar durinho aí, ó. E nesse fio aqui, a gente vai colocar quatro bolinhas brancas e vamos enlaçar as quatro juntas. Três. Três. Ó, mais uma. Quatro. Vamos enlaçar as quatro juntas, ó. Três. E enlaçamos as quatro. Espera que eu enlaçei três, solta um. Aí, quatro. Puxa as pontinhas delas, ó. Levou até aqui o final, tá vendo? Passa um lado do fio nessa primeira, ó. Ó. Formou uma bolinha, tá vendo? Uma florzinha. Vamos amarrar. E esconder bem aí o nosso nozinho. Eu vou pegar a minha cola lá, pessoal, pra mim mostrar pra vocês que eu amarro e escondo o nozinho com a cola. Assim, pessoal, ó. Eu dei os nó, os três nozinhos e passo na bolinha onde eu pretendo esconder o nó. Puxa, tá vendo? Antes dessa bolinha sumir aqui, ó. Eu passo um pouco de cola. É cola pra bijuteria, tá, ó. Cola pra bijuteria. Pode ser base para a unha, que ela fica transparente, tá? Eu passo um pouco, ó. Vem. Pra mim poder esconder o nó. Isso dificulta que ele estore, que ele arrebenta. Porque a molecada da escola, gente, eles puxam mesmo. Você puxou, o nó escondeu, você corta o excesso. E não precisa se preocupar que ele tá branquinho. Esse branquinho vai ficar transparente, tá, pessoal? Ele vai sumir. Ó. Ficou assim, ó. Agora, tá vendo essa bolinha aqui? A gente põe a nossa argolinha de chaveiro nele. Aqui, ó. Olha como ficou bem fofo esse coração. Gente, a hora que eu vi a imagem dele, eu achei linda. Não tava assim redondinho. Ele tava quadrado, porque ele foi colocado cada bolinha, né? Eu prefiro fazer assim, porque ele fica mais redondinho. Eu acho que fica mais bonito. Tá bom? Ó, se gostaram da aula, pessoal, não esquece de deixar o seu joinha aí, tá? Comenta, compartilha com os amigos aí, pra dar uma força no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Grande beijo a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.